E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moreno. Hoje nós vamos fazer aquela suculenta picanha em tiras na brasa. Já deixei a churrasqueira em brasa, porque eu preciso da grelha bem quente. Mas antes, entre no nosso canal, curta os nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e nos siga no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí iniciaremos a nossa receita. Então pessoal, para iniciarmos a nossa receita, primeiramente uma picanha de primeira qualidade. É o que nós temos aqui. E segundo, nós vamos virá-la e entender aqui o que é picanha e o que é colchão duro. Aqui nós podemos observar, se nós espremermos aqui, nós vamos ver saindo sanguinho aqui, tá vendo? Isso aqui é a primeira veia. Aqui é a segunda veia. E aqui é a terceira veia. Ou seja, 100% picanha. Nós não temos nada de colchão duro aqui. Ok? Então, aqui está a nossa peça com uma camada de gordura maravilhosa. Não tanta gordura e não pouca. Então está bem calibrada a nossa picanha. A nossa churrasqueira já está em brasa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos selar os dois lados da nossa picanha. Sem sal, sem nada. Vamos lá? Olha, pessoal. A nossa brasa. Agora nós vamos colocar, primeiramente, a nossa picanha com a gordura para baixo. Ó. E vamos deixar dourando. Ok? Voltamos mostrando como que vai ser o ponto dessa picanha. Então, pessoal. Agora nós vamos virar a nossa peça. Olha que maravilha. Olha o ponto. Vou mostrar para vocês, primeiramente, o ponto desejado. Olha. Douradinha. Agora nós vamos deixar dourar a parte da carne agora. Ok? Vamos deixar selar aqui. Então, pessoal. Olha que maravilha que está. Olha que a camadinha de crocante na nossa peça. Agora nós vamos tirá-la. Olha. E vamos deixá-la descansando aqui durante três minutinhos para ela absorver todo o suco da sua carne. Para a gente não perder nada da nossa carne. Aí nós voltamos com a nossa receita. Então, pessoal. Deixamos a nossa carne descansando. Observem que ela não perdeu nenhum suco da... Da sua... Do seu interno. Com o calor da... Da nossa brasa. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos virá-la com uma faca boa. Nós vamos fatiá-la em tiras. Aí vem aquela situação. Eu quero a carne bem passada, mal passada. Depende como você vai cortar essa carne. Se você vai cortar um dedo, a espessura de um dedo, ela vai sair bem passada. Se for dois dedos, ela vai sair ao ponto. E se maior, você vai ter uma carne mal passada. Aí vai dar como você quiser. O gosto de cada pessoa. Ok? Então, vamos lá. Nós vamos partir aqui um pedaço. Para ela sair bem passada. Olha aqui, pessoal. Que maravilha. Aqui nós vamos picar uma de dois dedos. Olha aqui. Que maravilha, pessoal. Olha. Aqui é interessante você ver que a carne não está pronta. Por quê? Ela está até fria. Aqui nós só selamos. Fizemos duas camadinhas. Está vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos picar toda essa carne. Aqui, dois dedinhos. Que maravilha. Que maravilha. Olha. Aqui nós vamos tirar uma ponta para ter um pedaço bem passado. E o outro mal passado. Ok? E agora? Coloca o sal ou não coloca o sal? Eu prefiro colocar o sal depois que ela estiver ao ponto. Assada. Aí vai a critério de cada pessoa. Então, aqui nós vamos pegar duas fatias aqui. E colocá-las na churrasqueira. Vamos lá? Olha aqui. Olha. Alcheadinho. Mais uma fatia. Pode enfiar bem. Aquela ponta ela ficar bem passada. E vamos deixar e assá-la agora. Ok? Voltamos mostrando o resultado da nossa carne. Então, pessoal. Olha a nossa picanha. Olha que maravilha. Olha, pessoal. Que maravilha de carne. Olha. Agora, nós vamos deixar essa carne descansando durante dois minutinhos. Para ela não perder o suco. E voltamos picando para ver o ponto da carne. Colocando o salzinho e servir. Ok? Então, pessoal. Nossa carne descansou bastante. Agora, nós vamos fatiá-la. Olha, pessoal. Ao ponto. O que eu falei. Olha aqui. Olha que maravilha. Olha. Olha. Maravilha. Nossa carne, pessoal. Que suculência da nossa carne. Observem, ó. Ó. suculenta agora nós vamos pegar um pedaço menor olha aqui ela já está mais passadinha ó maravilha ó olha que maravilha agora o que a gente faz que é o opcional que eu falei no início nós vamos salgar essa carne aqui nós vamos estar utilizando um sal de barrila maravilhoso ó que maravilha nessa outra nós vamos estar utilizando o sal de barrila com uma pimentinha do reino ó ó que maravilha agora a melhor parte vamos pegar uma mal passada hum que maravilha então pessoal o que acharam da nossa receita essa picanha suculenta é divina é uma maravilha fica essa dica para aquele almoço rapidinho aquela carne maravilhosa aquele churrasco maravilhoso essa carne fantástica ok fica mais essa dica e não esqueçam de curtir os nossos vídeos lá no youtube inscrever no nosso canal e nos seguir no instagram no twitter e no facebook ok muito obrigado até a próxima tchau e aí